Bom dia! A riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento é pobre. Mas aquele que mesmo pouco ou nada tendo sabe doar-se em ajuda ao próximo, esse é rico, imensamente rico.